Qual o sentido da vida? O que é a felicidade? O que a própria vida é? O que é a morte? Por que a gente está aqui? Por que a gente tem consciência? E você pode adicionar e adicionar várias perguntas. Mas hoje eu vou te contar a pergunta mais importante, ou pelo menos para nós, a mais relevante da filosofia. Oi gente, bem-vindos de volta aos Filosofares. Como vocês viram, a gente vai conversar hoje sobre aquilo que é mais profundo em nós, ou como está escrito na thumbnail, a nossa essência. Mas antes da gente entrar nesse assunto, até por uma via histórica, eu vou pedir para você aquele like do começo do vídeo. Não deixa para o final não, só você acaba esquecendo. Também dá uma conferida aqui embaixo, já está escrito? Esse é o primeiro vídeo aqui no canal? Ah, então, bem-vindo e também se inscreva e compartilhe, comente, faça parte aqui efetivamente da nossa comunidade Filosofares, ou como eu gosto de chamar dos Filosofrends. As perguntas filosóficas são muitas, são variadas, e cada vez que um filósofo abre a boca ou escreve alguma coisa, surgem mais e mais perguntas. Mas existem perguntas e perguntas, né? Umas mais relevantes, outras não. Então, por exemplo, saber o que eu devo ou posso fazer é relativamente secundário quando a gente pensa em outras perguntas como o que somos nós, ou o que ou quem eu sou. Essa parece ser a pergunta que mais toca diretamente a nossa existência, justamente porque essa pergunta pretende abranger na resposta uma totalidade, ou a minha totalidade. Se é que essa totalidade existe, né? E responder quem eu sou particularmente é um caminho também para responder quem eu sou universalmente, assim como ser humano. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão que eu falei, né? O que é o ser humano? Uma pergunta que talvez seja tão antiga quanto a própria filosofia. A questão sobre a essência humana, que advém dessa pergunta, né? Depois da problemática iniciada pelos pré-socráticos, é a segunda questão a aparecer na filosofia grega. A primeira, vocês vão lembrar, é a pergunta sobre o que é a natureza, né? O que é o universo, que até traz a questão da arqué para a filosofia. Agora, a segunda questão faz parte daquilo que a gente chama, em filosofia, de virada antropológica. A gente vai entender isso melhor, mas primeiro eu preciso falar sobre a essência. Quando a gente fala sobre essência, provavelmente no vulgo, né? No primeiro, assim, no primeiro degrau do entendimento, ou na superfície do entendimento, a gente vai lembrar de perfume, de algum alimento com essência de alguma coisa, né? E aí a gente vai pensar que essência é aquilo que talvez caracteriza a coisa, né? Uma essência de morango, uma essência de frutos silvestres, uma essência mais fresh. Isso significa uma característica, aquilo que está na coisa e que faz com que ela seja o que ela é. Em filosofia, quando a gente fala de essência, a gente até fala de algo característico, algo que identifique a coisa. Mas em filosofia, isso vai mais profundo. A gente está falando de algo que identifica, não somente a coisa em relação aos outros, mas algo que dá a existência. Ou seja, a essência é aquilo que é o fundamento da existência da coisa. Aquilo sem a qual a coisa não existiria. Quer dizer, se eu tirar a essência da coisa, eu também tiro a própria existência da coisa. Tá? Vocês vão ver no vídeo de hoje que isso vai até mudar à medida que a história da filosofia vai progredindo. Mas quando você pensar em essência, você vai pensar naquilo que é o mais fundamental, aquilo que é o mais básico pra coisa existir e que, ao mesmo tempo, a identifica e faz com que ela exista. Lá na Idade Antiga, a pergunta o que somos nós é a pergunta que vai nascer no cerno do pensamento de Sócrates. A máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, é um grande símbolo do surgimento dessa questão em busca da essência de nós mesmos, né? Quando eu conheço a mim mesmo, eu tô procurando a minha essência. Quando Sócrates se volta pra essa máxima, que inclusive ele lê lá no Pórtico do Templo, ele tá querendo dizer que não dá pra conhecer nada no universo, como queriam os pré-socráticos, sem antes conhecer a si mesmo. No livro Antropologia Filosófica, Cassiré, que é um filósofo também, fala uma coisa bem importante pra entender essa questão socrática. Ele fala mais ou menos assim, a meta mais elevada da indagação filosófica é o conhecimento de si próprio. Quer dizer, o máximo grau de pergunta que eu posso fazer sobre a realidade é perguntar sobre mim mesmo. A base do conhecimento de Sócrates é exatamente esse tipo de conhecimento. Conhecimento como autoconhecimento. Toda a filosofia desenvolvida por Sócrates, através do seu método dialético, da ironia, da maêutica, tinha o objetivo de fazer o quê? Com que as pessoas que conversavam com ele, seus discípulos, interlocutores, também conhecessem a si mesmo. Um desses discípulos, famosinho, vocês sabem, Platão, é quem vai de fato dar o pontapé inicial pra aquilo que a gente entende hoje como a primeira tese sobre a essência do ser humano. Então, ali na filosofia de Platão, o platonismo, de acordo com essa filosofia, nós somos a nossa alma. E quando Platão fala de alma, ele tá evidentemente falando de algo que não é material, né? Mas ele tá falando de uma ideia, uma coisa infinita, imortal, imaterial, que permanece em outro mundo, ou que nesse caso veio de outro mundo, né? Então, pra ele, quando eu cuido da minha alma, eu tô cuidando de mim mesmo. É por isso que pra Platão, essa herança socrática, quando ele fala, né, de que nós somos a nossa alma, ele tá ali em Sócrates, ou com Sócrates, a partir de Sócrates, tentando achar, assim, o mínimo múltiplo comum do ser humano. Ou seja, se me tirar tudo o que é superficial em mim, o que sobra? Que ainda sou eu. Sim. Nesse caso, a minha alma, psirré, psiquê, né, é o meu pensamento, a minha mente. Então, pra Platão e pra Sócrates como consequência, né, ou pra Sócrates e pra Platão como consequência, cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma. Depois dessa tese, o discípulo de Platão, que aí também continuou e meio que mudou de lado, né, Aristóteles, ele possui ali um pensamento um pouquinho mais material, imanente, né? Aristóteles distingue a nossa natureza conforme o nosso caráter de racionalidade. Pra ele, pra Aristóteles, nós somos animais racionais, zoon logicon, e animais políticos, zoon politicon. Percebam aqui que Aristóteles traz uma maior complexidade pra nossa essência. Sim, nós somos a nossa mente, mas nós somos aquilo que também a nossa mente é capaz de fazer, de racionalizar, de pensar, e também somos aquilo que faz com que a gente conviva. É claro que, nesse caso, o zoon politicon tá muito ligado ao zoon logicon, porque é a partir da lógica que nós somos capazes de conviver e de criar política. Por isso aqui que eu vou focar, mais uma vez, na parte racional, e é esse fio da parte racional que vai ligar todo o nosso vídeo aqui hoje. Quando a gente vai pro outro período, o período medieval, a gente pensa agora a presença de Deus no pensamento, né? O cristianismo tomando, assim, maior parte ali da produção filosófica. Tem coisa fora, mas comumente a gente traz isso porque foi esse o legado histórico que ficou pra filosofia com maior peso, né? Todo esse período do pensamento medieval e da filosofia cristã acabou mantendo essa essência humana nesses dois eixos, né? Platônico e também Aristotélico, pendendo muito mais pro lado de uma alma como uma substância imortal e divina e acabando até esquecendo um pouco da materialidade. Agostinho de Pona e Tomás de Aquino os principais nomes desse período entendiam a alma de forma um pouquinho diferente um do outro, tá? Sendo o primeiro, Agostinho, mais próximo de Platão e o segundo mais próximo de Aristóteles. Mas apesar dessa pequena diferença existe ainda neles uma ideia super próxima. A alma, os dois falam de alma. Pra eles, a alma é a essência dada por Deus ao ser humano e essa alma ou é a própria razão ou é a sede da razão, tá? Em Agostinho é a razão auxiliada diretamente pela consciência de Deus e em Tomás é a razão um espelho da potencialidade de Deus quer dizer, olha lá, o foco ainda está na produção dessa razão a partir de uma alma que nos liga a Deus. Vou avançar um pouquinho mais e vou chegar na modernidade. Lá na modernidade essa discussão caiu no colo de Descartes primeiro, tá? Ele vai focar o pensamento dele nessa coisa ainda mais racional nessa coisa da essência e é ele que vai pesar mais a mão em dizer que nós somos porque pensamos, né? Penso, logo existo. Descartes não dispensa o caráter divino da essência humana herança ali do cristianismo, né? Mas também ele dá um enfoque muito maior um peso muito maior na capacidade racional tanto é que essa coisa da alma racional ser um resquício ou uma presença do divino acaba quase que trocando de lado, né? Aqui é a alma que garante a existência de Deus. que se você não está entendendo o que eu estou falando aqui vão aparecer aqui em cima vários links que vão complementar o conteúdo desse vídeo principalmente esse agora sobre Descartes que tem muita coisa aqui no canal. Então, a partir daqui a essência do ser humano é vista ainda mais como uma espécie de eu uma substância pensante fixa que é separada que é distinta da substância material do corpo. Ainda na modernidade, tá? A gente vai ver agora outro filósofo esse holandês chamado Baruch de Spinoza ou Bento de Spinoza ele vai fazer o seguinte ele vai equalizar a essência humana com a própria essência divina vai trazer para o mesmo nível ou seja nós somos Deus porque a natureza é divina toda a realidade é divina toda a realidade não passa de modalidades e expressões vamos dizer assim desse Deus o único ser existente de fato é Deus e nós somos com Ele então desse jeito Deus se reduz à realidade e nada para além dessa realidade ou seja tudo é divino tá? a partir daí século XVIII olha o meu que eu tô avançando rápido com o advento da filosofia de Kant a gente tem um importante momento em relação a essa discussão ali na teoria do conhecimento de Kant a pergunta sobre o que é o ser humano qual que é a essência do ser humano ela é caracterizada como anticientífica por quê? porque para responder essa pergunta sobre a natureza do ser humano como outras pessoas faziam antes dele Kant admite que isso só pode ser feito através da metafísica e para Kant essa metafísica ela se encontra para além do nosso conhecimento a gente só pode pensar sobre ela a gente não pode conhecer muito menos falar sobre ela o que a gente pode fazer é especular mas sem um mínimo rigor de verdade diante disso a gente deve ponderar que quando a gente pensa sobre ou quando a gente lê alguma coisa sobre a essência do ser humano a gente está diante de uma espécie de discurso fictício inventado já que a essência humana de fato ela se encontra até meio que fora do nosso alcance da nossa capacidade de entender a si mesmo se existe ou não alguma coisa que qualifica a essência humana ali estou falando de Kant tá gente esse algo deve ser alheio fora da nossa compreensão da nossa reflexão nossa Bruno então a gente nunca vai saber quem a gente é de fato então a filosofia como vocês sabem ela não fecha muito bem as questões essa questão está aberta e agora até com mais dificuldade do que no começo mas a boa notícia para quem quer saber da essência é que mesmo com esse golpe forte ali do Kant essa pergunta ela não morreu vão surgir outras filosofias que vão tentar através de outras estratégias resgatar essa questão sobre a essência humana porque como vocês sabem a filosofia ela sempre se reinventa ela é uma atividade humana muito antiga e se a gente considerar a filosofia até como ciência ela é a ciência mais antiga de todas e por causa disso também mãe de todas as outras ciências e à medida que as questões foram aparecendo a filosofia ela foi se adequando para funcionar para responder essas questões física, biologia química, antropologia tudo vai nascendo desses estudos filosóficos sendo assim a filosofia então uma matriz geradora de todas as ciências ela também gerou algumas especializações especificidades dentro de si mesmo sem precisar abrir braço para fora por exemplo áreas dentro da própria filosofia disciplinas dentro da própria filosofia vamos falar de filosofia da ciência filosofia da mente filosofia da arte estética ética metafísica epistemologia filosofia então aqui com esse tanto de área a gente vai perceber que uma especificamente vai cuidar dessa questão do que nós somos ali mais ou menos no século XX surge essa formalização dessa disciplina desse jeito de pensar a filosofia que acontece de ser chamada de antropologia filosófica os discursos sobre o homem já existiam mas é ali que isso começou a ficar mais claro esse conhecimento socrático que a gente viu lá no começo tentando entender o ser humano essa virada antropológica acaba desembocando ali na modernidade e se transformando em algo um pouco mais estruturado apesar de ser ali na idade moderna que começa a estruturar essa antropologia pensar mais especificamente sobre o ser humano foi no começo do século XX que a gente tem isso através do filósofo alemão chamado Max Scheller que é considerado o formalizador da disciplina antropologia filosófica e ele inaugura esse pensamento com o livro dele chamado o lugar do homem no cosmos de 1928 vale a pena a gente conferir de maneira mais ou menos rápida que as próprias palavras do filósofo que respondem a nossa pergunta o que é o ser humano ou qual é o caminho para encontrar essa resposta ele fala o seguinte o ato espiritual tal como o homem o pode realizar e contrariamente a simples retroação do esquema corporal animal e dos seus conteúdos está essencialmente ligado a uma segunda dimensão e etapa do ato reflexo calma que eu vou explicar essa citação mas eu quero que você preste atenção na ideia de que através dessa citação ele está puxando de novo a corda da filosofia para dizer o seguinte tem algo a mais em nós do que nos animais do que no mundo vegetal do que no mundo como um todo fora de nós então o que Scheller está querendo dizer ele está falando que o ser humano é um único animal capaz de um ato espiritual de um suspiro para fora de si mesmo da matéria mas para voltar para si mesmo mas o que é esse ato espiritual esse é a nossa capacidade de refletir sobre si mesmo não só de refletir mas de falar de organizar de voltar-se para si mesmo não sei se você sabe a palavra inteligência ela vem do latim intellegere significa ler-se uma tradução bem direta que minha ler-se por dentro quando a gente fala de reflexão a gente está falando também de voltar-se para si quando a gente fala de reflexo reflexão reflexo você pensa se olhar no espelho essa reflexão essa capacidade de ler a si mesmo ela é puramente humana nesse caso aqui para o Scheller então para ele dentre todos os seres vivos são seres humanos que aparentam ser os únicos capazes dessa determinada ação de reflexão essa ação é de onde surge então a nossa autoconsciência ou autoconsciência humana o próprio eu tá mas vamos lá a natureza humana apesar de ser subjetiva ela é conquistada como? através da intersubjetividade parece até que o Aristóteles se avizinha aqui né da intersubjetividade da reflexão e não só da pura introspecção reflexiva quer dizer não adianta você ficar muito para dentro se você também não tenta se encontrar na interação com os outros seres humanos o ser humano ele alcança a verdade sobre si também no exercício dialógico né do diálogo do encontro com o outro se a gente for voltar o próprio Platão já tinha meio que aderido isso quando ele escolhe um estilo de escrita né o diálogo né os debates né inspirado até mesmo pelo próprio Sócrates e a própria filosofia ela se desenvolve como diálogo né então desse jeito a gente pode até entender que a noção de conhecimento de si ela só se constitui através da prática social através dessa concepção clássica de ser humano para si ser humano para o outro humano se a gente voltar para a modernidade né a gente vai encontrar até outros filósofos que tentaram chegar nessas nessas ideias por exemplo Schopenhauer né ele defende essa ideia de introspecção né mas ele é bastante influenciado por uma visão até muito religiosa o próprio religioso espiritual budismo né e é até por isso que quando a gente fala de introspecção de doação ao outro não é doação mas de encontro com o outro né a religião vai meio que vai se avizinhando desse discurso né difícil por muitas vezes fazer uma antropologia filosófica nesse sentido sem esbarrar em deus em ideias religiosas não estou falando só de cristianismo aqui não porque quando a gente fala de espírito de alma de interioridade a gente acaba falando também de transcendência ou não como vocês vão ver agora com algumas contraposições aqui a essa ideia de essência o francesinho nosso amigo Jean Paul Sartre ele se tornou um dos principais filósofos aí do século XX não só porque ele tem obras filosóficas né pra buscar ali sei lá o pensamento marxista a fenomenologia né mas porque ele meio que traz o existencialismo pra outra vertente é ali nos meandros né desse pensamento socrático que ele chega a ideia de que a essência humana ela não é essencial vou tentar explicar ela não é a fundamentação da existência é pelo contrário Sartre vai dizer o seguinte primeiro vem a existência e depois vem a essência ele tá dizendo que primeiro o ser existe no mundo ser humano né pra aí ele se construir como ser humano pra ele ter a sua essência e essa essência só vai existir tá depois da morte porque ele não é quando encerram as possibilidades então se a gente quiser se aproximar cuidado porque eu vou falar que agora tá porque eu tô até traindo um pouquinho o Sartre mas só pra vocês entenderem se a gente quiser se aproximar em Sartre do que é uma essência tá mais na ideia de liberdade quer dizer na abertura e não do fechamento como a ideia de essência parece dar né do que em outra coisa ele tá se referindo aos seres humanos em relação também a outras a outros existentes né por exemplo aqui ele vai dizer do cortador né o ser humano ele é o único capaz de determinar a sua essência porque ele escolhe pra si mesmo e outros materiais não eles já nascem com essência por exemplo um cortador é um cortador e pronto aqui é que tá o pulo do gato tá gente então pra Sartre não tem essa essa tal de natureza humana né já que não existe Deus pra conceber essa natureza humana e também o próprio homem também ele não consegue conceber essa natureza humana porque ele só concebe pra si mesmo na verdade ele tenta conceber e só se fecha quando ele não pode fazer mais nada né outro que vai procurar outros caminhos né pra essa ideia de essência é o próprio Foucault ele tem um termo né que acaba confrontando essa ideia de essência que ele vai falar que estamos na era do fim do ser humano ou o fim do homem ele usa essa ideia pra se referir àquele fim da concepção tradicional do ser humano né como uma entidade autônoma racional universal né e acaba colocando o ser humano agora como alguém desafiado a se fragmentar a se entender a se construir a jogar diante de si tudo que é identidade e perceber se ele quer se identificar com alguma coisa ou não né a gente vive nessa era né das essências das identidades né das pluralidades e é claro que essa essência ou na verdade esse ser humano né que procura sua essência que quer construir a si mesmo ele vai sendo também modificado pelo tal do biopoder né desse poder que o alcança através de um hospital psiquiátrico de uma instituição escolar de uma instituição de julgamento né de prisões de família nessas obras que o Foucault acaba escrevendo ele vai explorar essas relações de poder como não só limitadoras mas como obstáculos não obstáculos não mas como desafios para o ser humano encontrar ou construir sua essência por exemplo ele vai argumentar que essas instituições né vou colocar também aqui a igreja junto criam categorias de pessoas normais e de pessoas anormais né santas pecadoras homem mulher né e esse sujeito universal humano ele acaba se tornando uma ficção porque esse sujeito ele é fictício mas ele precisa ser acreditado mas ele acaba dominando a gente ele precisa ser colocado sobre as nossas particularidades então quando Foucault falou do fim do ser humano ele não estava aqui se referindo a sei lá extinção física da espécie humana mas ele estava falando da morte dessa concepção de um sujeito humano universal e até atemporal em vez disso Foucault acabou vendo na identidade humana como uma coisa fluida contingente moldada pelas condições sociais históricas em que a gente vive muito bem então tá aqui né essa nossa busca não acabou vão aparecer já apareceram eu fiz aqui um recorte né tem muitos outros filósofos que falavam sobre essência humana que falam ainda ou que tentam chutar esse termo pra fora da filosofia vão surgir ainda outros mas aí eu quero saber de você você tem ou não uma essência responde aqui pra mim nos comentários antes de ir embora dá uma olhadinha aqui do lado em dois vídeos sobre o conteúdo que a gente discutiu aqui hoje vou deixar um sobre Aristóteles Zon Politicon e Zon Logicon e vou deixar também desse lado de cá um vídeo sobre Foucault vou deixar um antigo e um contemporâneo pra fazer esse embate entre os dois muito obrigado pela sua companhia até aqui confira os links na descrição aqui embaixo a gente se vê numa próxima e tchau